Houve uma aparição em massa de ovnis nos céus de Ponta Grossa no último domingo, dia 23 de abril. O responsável pelas imagens, Juliano Villilossi, diz que a cidade será a primeira do Paraná a receber turismo ufológico. O projeto já está em andamento e recebe o nome de Projeto Dharma UFO PG Turismo. Juliano é presidente da Associação Ufológica Ponta Grossense, AUP, e coordenador-geral do Grupo de Pesquisadores Ufólogos de Ponta Grossa, e estuda o tema há 34 anos na cidade. Segundo ele, os primeiros registros documentados de aparição ovni datam de 1917 em Ponta Grossa. O turismo ufológico que pretende iniciar irá levar os visitantes a três pontos de observação com maior presença de ovnis na cidade, possibilitando assim que conheçam mais sobre a história e as características desse fenômeno em Ponta Grossa. Além disso, o projeto trará benefícios tanto para a cidade quanto para os visitantes, como a geração de renda para o comércio local e a promoção do turismo na região. Para a realização do turismo ufológico, serão necessárias a infraestrutura adequada, como hospedagem e alimentação, além de guias turísticos capacitados para acompanhar os visitantes nos pontos de observação. O projeto Dharma UFO PG Turismo também terá um caráter científico, já que os pesquisadores da AUP realizarão estudos e análises das imagens e relatos dos avistamentos para compreender melhor o fenômeno ufológico em Ponta Grossa. Assim, o turismo ufológico em Ponta Grossa promete ser uma experiência única e enriquecedora para os visitantes, que terão a oportunidade de conhecer de perto a história e as características desse fenômeno fascinante, além de contribuir para o desenvolvimento econômico da cidade. Após avistamento em massa de ovnis em Ponta Grossa, cidade quer se tornar referência no turismo ufológico. Após avistamento em Ponta Grossa,